Hoje a gente vai falar de Amazônia e vai falar do tráfico ilegal de madeira. E a gente tem a grande hora de ter dois convidados ilustros, o doutor Alexandre Silva Saraiva, superintendente regional da Polícia Federal do Amazonas. Bem-vindo, obrigada. Obrigado. E o doutor Eugênio Coutinho Ricas, adido da Polícia Federal nos Estados Unidos, em Washington. Obrigada. O assunto é interessantíssimo porque a Amazônia é meio ambiente, meio ambiente é um tema mundial que interessa a todos. E também porque eu acho como estrangeira que sobre o assunto da Amazônia e do tráfico da madeira também tem muita hipocrisia internacional. Todo mundo quer cuidar da Amazônia, mas, na verdade, muitos países lucram com a Amazônia. Então, vamos entender primeiramente qual é o tamanho do problema. Quanta madeira ilegal sai do Brasil, doutor Saraiva, para o mundo? Cada ano, mais ou menos? Aproximadamente um milhão de metros cúbicos de madeira são exportados pelo Brasil para o mundo todo. Eles vão para o mundo todo? Ou seja, quais são as áreas mundiais mais atingidas? Primeiro, esse número não é completamente confiável, uma estimativa, porque nós temos muitas discrepâncias entre as bases de dados. Então, por uma base de dados do IBGE, que é o Sistema Nacional de Estatística, tem um valor. Já no sistema do IBAMA, o outro. Como alguns estados têm sistemas próprios, nós temos uma dificuldade em estimar exatamente quanto de madeira que sai do país. O que nós podemos estimar com mais precisão é, por exemplo, pegando a Operação Arquimedes, que foi aqui no Amazonas e em Roraima. E só na Arquimedes nós tivemos mais ou menos 500 mil metros cúbicos de madeira. Eram destinados? Qual era o destino? Qual era o destino? Europa, um destino muito importante é a Europa, Estados Unidos, países asiáticos também, Então, a Europa, a América do Norte, a Ásia, a madeira brasileira está viajando para o mundo todo. Porque é uma madeira ótima. Normalmente, as rotas da madeira ilegal são as mesmas do narcotráfico? Porque, infelizmente, a Amazonas é um nabo agora para a mineria ilegal, para o narcotráfico. Então, essas rotas são as mesmas ou são diferenciadas? São as mesmas, muito parecidas. Inclusive, nós fizemos uma operação no ano passado que interceptamos uma carga de droga dentro de madeira. E isso tem acontecido volta e meia. A carga era destinada ao porto de Roterdã, na Europa. E um fenômeno que nós observamos aqui no decorrer da Operação Arquimedes, aqui no estado do Amazonas, é que traficantes de drogas, pessoas com diversas condenações em tráfico de drogas, estão migrando para o negócio da madeira ilegal. Por quê? Isso é um fenômeno muito fácil de se verificar quando a gente faz a análise dos nomes das pessoas que estão atuando no tráfico ilegal de madeira e comparamos com aquelas que já responderam a algum tipo de investigação, inquérito policial na Polícia Federal ou nas Justícias Brasileiras, de modo geral. Mas por quê? Por que isso? Por que isso acontecendo? Possivelmente porque existe, primeiro, um mercado muito aquecido e que está dando muito dinheiro, que é o mercado da madeira, e com um risco muito menor, porque essas pessoas, que é uma organização criminosa, ela utiliza o disfarce de agronegócio, de agropecuária. Então, existe uma simpatia social para o agronegócio, mas não existe uma simpatia social para o tráfico de drogas, por exemplo. E eles também não se declaram como o que verdadeiramente são, que são destruidores da floresta, ladrões de madeira, de áreas públicas. Não, eles se colocam como agricultores. É como no filme O Poderoso Chefão. Existia lá a importadora de azeite, que dava o quê? Uma visão de ilegalidade. O que uma organização criminosa mais quer é que o ilegal pareça legal. E se esconderam durante muito tempo atrás do agronegócio. Isso é muito interessante. Antes de a gente aprofundar as várias operações, eu vi que o grande problema é que a madeira que sai, que, por exemplo, vai nos Estados Unidos, onde o doutor Ricas trabalha, é uma madeira limpada, no sentido que a documentação, aparentemente, é perfeita. Por quê? Porque tem uma grande corrupção das instituições certificadoras. É isso? Exatamente. Como toda organização criminosa, ela tem tentáculos dentro dos órgãos públicos. Então, ele precisa dar uma documentação para aquela madeira ilegal. Uma boa comparação disso... Sim, sim. Desculpa. Uma boa comparação disso é, digamos, um sujeito, uma organização criminosa que trabalha com venda de carro de automóveis que são provenientes de furto ou roubo. Para que esse carro seja negociado, é preciso um documento do Estado para esse carro. Senão, ele vai ser vendido como sucata. No Brasil, o nome desse documento é o DUT, Documento Único de Trânsito. Para a madeira, a mesma coisa. Só que o nome do documento é outro. É o documento de origem florestal. Ele precisa desse documento para ele colar na madeira, e aí essa madeira vai chegar na Europa. Então, agora, vamos dar um momento à palavra, doutor Ricas, porque a madeira chega, vamos supor, chega nos Estados Unidos, e aí o que acontece? Como vocês, da Polícia Federal Brasileira, nos Estados Unidos, podem ajudar as autoridades americanas a fazer um controle, uma inspecção? O que acontece? Então, aqui, a agência americana de law enforcement, que cuida dessa área, dessa parte de crimes ambientais, nessa área federal, é a FWS, Fish and Wildlife Service. A Polícia Federal tem trabalhado de forma muito próxima com a FWS. Recentemente, inclusive, uma comitiva da Polícia Federal, e de outros órgãos públicos brasileiros também, Receita Federal e Ministério Público Federal, foi, junto com a FWS, até o porto de Savannah, na Geórgia, que é um dos maiores portos dos Estados Unidos. E lá havia inúmeros contêineres de madeira brasileira apreendida, e nós participamos, junto com a FWS, Polícia Federal e a FWS trabalhando em conjunto para extrair pequenas amostras dessa madeira que estava lá apreendida, e mandar para o Brasil para fazer uma análise, justamente em razão disso que você falou e que o Sarai falou. A tecnologia, qual é a tecnologia que foi usada? A tecnologia que foi usada para fazer... O documento, então, o documento é perfeito, mas essas amostras foram extraídas para mandar para a nossa perícia, para o setor de perícia da Polícia Federal, para fazer um exame baseado em exótipo, que fosse o DNA da madeira, para estabelecer a exata localidade de onde essa madeira foi extraída. E, a partir daí, fica comprovado que, muito embora o documento DOF demonstre que ela foi extraída de uma área legal, na verdade, essa madeira foi extraída de áreas da União, ou seja, áreas em que a extração dessa madeira era proibida. Isso é um trabalho muito importante que a Polícia Federal tem feito com as agências aqui dos Estados Unidos e que a gente espera que vai dar um retorno muito bom, porque, a partir do momento em que os Estados Unidos, que é um grande importador, um grande consumidor dessa madeira, que ele parar, que ele colocar um basta na aquisição, nesse comércio de madeira ilegal, isso vai diminuir o incentivo dessas organizações criminosas que estão atuando no Brasil. E aí, a tendência é que isso gere uma reação em cadeia afetando diretamente o desmatamento. Mas as penas nos Estados Unidos para esse tipo de crime ambiental começam baixas? São altas, são altas. Aqui, nós temos uma diferença porque a empresa pode ser punida. Quer dizer, a gente sabe que no Brasil também é uma das poucas formas de penalização da pessoa jurídica é o crime ambiental, mas aqui, essa penalidade é muito severa. Então, além de inúmeros crimes que podem ser atribuídos aos donos das empresas e às empresas, é principalmente se considerar que houve algum tipo de corrupção no Brasil, porque aí entra e passa a valer aqui também a aplicação da FCPA, que é uma normativa que prevê a punição de empresas com multas altíssimas e até com pena de cadeia. Então, isso certamente vai trazer um resultado muito eficiente e muito pedagógico para quem tem importado madeira ilegal do Brasil. Doutor Soraiva, na Europa, infelizmente, não é a mesma coisa. Ainda as penas são mais baixas, não é? Bem, na Europa, existe uma, na verdade, a legislação europeia que trata da, tudo isso que o doutor Ricas falou sobre os isótopos, que nós temos aqui o equipamento que faz isso, passa pela rastreabilidade. Para a gente combater o crime, a melhor forma é ter a rastreabilidade da madeira. Hoje, a grande questão não é mais a espécie, porque durante muito tempo se verificava só a espécie. Está dizendo que é mogno e, na verdade, não é mogno. Então, hoje não, hoje nos interessa muito mais saber de onde saiu essa madeira, porque todas as outras circunstâncias, os criminosos conseguem driblar. Eles podem conseguir botar a espécie certa, eles podem conseguir botar na volumetria certa, a rota pode ser certa, mas a origem é a essência do lucro criminoso. Então, é por isso que nós estamos atacando com base nos isótopos estáveis, na tecnologia de isótopos estáveis, que é uma tecnologia que já se utiliza para a rastreabilidade da cocaína. Então, se compara a cocaína apreendida com a área de plantio. Os Estados Unidos já fazem isso há muito tempo e nós estamos fazendo também para a cocaína e para a madeira. Então, quando nós tivermos essa assinatura isotópica e vamos poder compartilhar essa assinatura isotópica com outros países, com outras polícias, essa fiscalização vai ficar mais simples. Hoje, na Europa, a forma como se fiscaliza a entrada da madeira é muito flexível, muito leniente. salvo engano é o regulamento 910, que fala que apenas o comprador tem que declarar, o importador tem que declarar de quem comprou a primeira vez. Se a gente for olhar o regulamento que trata da importação de carne bovina, são mais de 200 artigos, a palavra rotulagem está escrita 35 vezes, o gado tem que ser, colocar um brinco ainda no pasto para ir para a Europa para o passaporte, ou seja, tem uma cadeia de custódia muito segura. Essa cadeia de custódia que existe para o gado não existe para a madeira. E aí, faço uma pergunta, me desculpe se eu interrompo, aí nasce um outro misunderstanding, porque vocês, como brasileiros, escutaram todo o debate dos governos europeus sobre a Amazônia, sobre o agropecuário, mas, na verdade, se eu entendi, essas certificações falsas da madeira fazem que os dados oficiais mostram um agropecuário muito mais extenso do que a realidade. Então, é uma hipocrisia atrás da outra, não? Ou sou errada no pensamento? Não, a senhora está muito certa. e isso se percebe de onde sai o DOF que legaliza a madeira. O DOF é esse documento de origem florestal. É o que vai possibilitar a exportação da madeira. Ele sai, tanto no mercado interno como no mercado externo, ele sai de um processo administrativo no órgão estadual que gera isso. e nesse processo administrativo, que alguns são de 2010, 2011, 2012, são muito antigos, existem centenas de declarações falsas. Então, se diz que ocupa a área sem efetivamente ocupar, se diz que tem agricultura no local e não tem. E nós temos quase que milhares de laudos comprovando, analisando as imagens e que não tem agricultura nenhuma, apesar de ter sido declarada agricultura. Então, o que está no processo não é o que está no mundo. A fotografia que a gente tira da Amazônia não corresponde à realidade. Isso é importante. Porque acho isso, para mim, quando escutei isso, falei, meu Deus, mas isso é revolucionário, porque tem uma narrativa também, não? Sempre sobre os grandes assuntos internacionais. Exato. Essa dinâmica, essa dinâmica da pecuária e da agricultura, essa dinâmica já foi verdadeira. Década de 80, década de 90, início dos anos 2000, mais de 10 a 15 anos, para cá, essa dinâmica mudou completamente, as pessoas ainda estão enxergando um agronegócio que não existe mais. E se nós fizermos as contas, desmatando 100 hectares de floresta amazônica, o sujeito lucra com um cálculo bastante conservador, 500 mil dólares. E ele pode, se ele quiser plantar, ele vai gastar aproximadamente mil dólares por hectare para plantar. ou seja, ele pode ganhar 500 mil ou perder 100 mil dólares, que é o que vai ter que gastar para investir naquela área para a agricultura. Como a fiscalização estava muito fraca, é muito mais fácil gerar madeira e parte para outra área. Ele coloca um gado ali? Certamente, ele coloca alguns, mas não são, eles não têm atividade econômica, o gado está ali apenas como um zelador, um flâmulo da posse, como se diz direito. Mas, então, me desculpe, essas operações que vocês fizeram, que tiveram uma repercussão internacional, porque Androantus, todo mundo falou, o que era Orquimedes, o que ensinaram, não apenas aos policiais brasileiros, mas também o law enforcement internacional, em termos de tecnologia que se pode aplicar, em termos de policies que se pode colocar. Qual foi a lição dessas várias importantes operações, no mercado internacional e no Brasil? Eu estou na Amazônia há 10 anos, comecei no estado de Roraima, fui como voluntário, naquela época a tecnologia não era, de imagem satélite não era tão boa, e eu imaginei que não seria possível impedir a destruição da Amazônia, mas eu pensei, pelo menos vamos fazer o máximo para atrapalhar no que for possível a ação dos criminosos, mas hoje, com as novas tecnologias de imagem de satélite de alta resolução temporal, espacial, e a metodologia, nós descobrimos o ovo da serpente, que é justamente o processo administrativo que autoriza o desmatamento, que não tem desmatamento sem esse DOF, claro que sempre vai existir, claro que sempre vai ter o desmatamento em algum grau, e se o agronegócio praticar o desmatamento que responda também, mas hoje o grande vetor do desmatamento é a madeira ilegal, então nós descobrimos essa metodologia que é atacar no processo que autoriza, que autoriza o desmatamento, se não tem autorização para desmatar, o ciclo, todo o ciclo econômico fica comprometido. Então, esse é do lado da Amazônia, do lado dos Estados Unidos, então, do lado internacional, com seus colegas do law enforcement americano, vocês debateram tecnologias para rastrear as movimentações, porque, por exemplo, tem alguns portos que são utilizados do Brasil, sobretudo para tráfico de madeira, você mencionou o porto de Sabana, tem outros portos nos Estados Unidos, ou seja, nos Estados Unidos tem uma preocupação tecnológica em rastrear o fluxo? Tem a preocupação tecnológica, tem a preocupação tecnológica, e eu acho que o mais importante, mais importante até do que a preocupação americana, foi nós apresentarmos para os americanos o trabalho que a Polícia Federal vem fazendo no Brasil, fazendo o uso dessas tecnologias. Por que isso? Nessa comitiva que teve aqui nos Estados Unidos, a gente fez uma apresentação onde estavam presentes lá não só a FWS, mas também a CBT, a ICE, enfim, órgãos de investimento Foi aí, não, porque acho que é um crime federal também. E nós fizemos a apresentação, tinha um representante lá da Polícia Federal do Amazonas, o braço direito do doutor Saraiva estava presente, e nós fizemos uma apresentação desse trabalho que a Polícia Federal vem fazendo, fazendo o uso dessas tecnologias. E isso foi muito bom para gerar a credibilidade perante os americanos da consistência dos nossos trabalhos, porque nós conseguimos mostrar nessas apresentações, mostrar assim, de forma cabal, que não se trata só de uma suspeita, que nós temos provas concretas do que está acontecendo, do trânsito dessa maneira ilegal, desde sua origem até a chegada aqui nos Estados Unidos, e isso aí, nós sabemos que para o trabalho, para o bom trabalho de cooperação internacional, uma das principais ferramentas que a gente precisa é da credibilidade. Então, isso aí gerou credibilidade, e isso fortalece muito o trabalho de mão dupla, né? A gente mandar informações para os Estados Unidos, os Estados Unidos acreditarem nessas informações, a gente solicitar informações de volta, eles passarem isso para a gente, porque eles estão vendo a consistência do trabalho que tem sido feito no Brasil. E é como você disse no começo, Maria. Há muita hipocrisia quando a gente lê reportagens, principalmente internacionais, no que tange à Amazônia. E, diante desse quadro todo, se torna muito importante a gente conseguir disseminar e divulgar a seriedade do trabalho investigativo que está sendo feito pela Polícia Federal. Então, isso aí, eu acho o principal ponto no que diz respeito à tecnologia que a TF tem usado lá no Amazonas para fazer esse tipo de investigação. E os americanos não usam satélite para colaborar com vocês? Não. Eles usam também. Agora, o que a gente está... O trabalho de cooperação que tem sido feito com eles nesse ponto é com a madeira que já chega aqui e com a madeira que, eventualmente, vai sair do Amazonas ou vai sair do Pará, vai sair do Brasil e vir para cá e a gente trocar informações para que essa madeira seja apreendida aqui, seja dado perdimento, seja mandado para o Brasil as amostras para a gente fazer a perícia. Essa... A empresa que a Polícia Federal contratou para fazer essas análises de satélite é uma empresa americana, não é, doutor Saraiva? O doutor Saraiva pode falar um pouco melhor sobre isso, mas eles têm a tecnologia, mas a PF comprou essa tecnologia, está fazendo uso, tem contrato para fazer isso aí. Então, a nossa prioridade maior não é nem no que tange a transferência de tecnologia, isso aí a Polícia Federal tem feito um bom trabalho, talvez um trabalho pioneiro até no que diz respeito a isso no mundo. O que a gente precisa são essas trocas de informações e isso tem ocorrido de forma, assim, muito dinâmica e de forma muito eficiente. Nos três anos que eu estou aqui, vou completar três anos agora, foi o primeiro trabalho, assim, com a FWS que nós fizemos, que a Polícia Federal participou da coleta de provas, participamos, entramos no armazém onde a madeira estava prendida, participando da serragem, da coleta das amostras para encaminhar essas amostras para o Brasil, então isso aí está caminhando muito bem. Mas, por exemplo, desde a sua experiência em relação às apreensões que foram feitas nos Estados Unidos, quantas dessas apreensões eram madeiras ilegais? Uma porcentagem, para ter uma ideia... Olha, eu acredito que 100%, porque... E vou te falar por quê, em que essa minha suspeita se baseia. Para apreender um container de madeira aqui, quem paga pela hospedagem dessa madeira no armazém, enquanto essa madeira estiver prendida e não tiver um laudo definitivo, quem paga é a agência americana, a FWS, até o momento em que essa madeira receba o perdimento. Se receber o perdimento porque fica caracterizada a ilegalidade da madeira, aí quem vai ficar responsável por esse custo é a empresa. E a gente está falando de um mundo capitalista e de um país extremamente capitalista, que visa simplesmente cifras. Então, se houvesse um pingo de dúvida com relação à legalidade dessa madeira, a FWS não apreenderia essa madeira, essa madeira certamente seguiria o seu destino, mas não é o que está acontecendo, ela está sendo apreendida e com o laudo final, quem arca com esse prejuízo é aquele empresário que correu o risco de comprar uma madeira ilegal. Então, o problema é gigantesco, porque significa que a maioria da madeira que chega nos Estados Unidos é de proveniência duvidosa. Então, do ponto de vista do Amazonas, vocês, eu acho maravilhoso o trabalho de investigação em defilte que você faz, apesar das tecnologias, depois, o que faz a diferença é o trabalho das pessoas. O que vocês precisam mais em termos de colaboração internacional, em termos de mudança de mindset do público internacional para agilizar o trabalho de vocês, de forma que a gente dá também na mensagem? Eu vou falar uma coisa extremamente simples e que poderia começar amanhã. Das empresas que exportaram para a Europa e que tiveram uma carga apreendida aqui, a grande maioria tem dezenas de infrações ambientais feitas pelo órgão federal o IBAMA. São uma nem duas, não. No Brasil. É uma que exportava para a Europa, não vou falar o país, mas tem 32 infrações. Não é possível que todas as 32 vezes eles forem injustiçados. Se simplesmente se olhasse o histórico ambiental dessas empresas e que não se adquirisse mais de uma empresa que já foi multada administrativamente ou que responde a processo administrativo ou criminal... Então, informações são disponíveis aos procuradores da Europa? Essas informações são públicas. Eu tenho certeza que o... Eu não posso falar pelo IBAMA, é outro ministério, mas eu tenho certeza que eles teriam o maior prazer em compartilhar essas informações. E digo mais, alguma dessas informações basta colocar uma busca no Google, no nome da empresa que vai aparecer lá. Então, é o mínimo de cuidado, o mínimo de cuidado. Isso seria uma grande proposta, uma sorte de certificado da honestidade da empresa, não? Sim, sim. A empresa CRIM. Sim, mas aí nós temos um problema, porque a certificadora que atua aqui no Brasil, no próprio site dela, ela exclui alguns momentos absolutamente importantes do processo da certificação. Por exemplo, o transporte não entra na certificação, então a cadeia de custódia tem umas interrupções o depósito também não. Então, não é uma certificação confiável. A certificação confiável que poderia haver é simplesmente perguntar ao órgão federal antes de importar a madeira brasileira. Essa empresa já foi montada? Eu acho que com essa pergunta a gente pode fechar até... Já daremos um grande salto. E digo isso, o Brasil... Eu acho que falta a vontade, eu como estrangeira, falta a vontade, porque... Porque o governo brasileiro fez a parte dele, multou 35 vezes, essa empresa foi multada 35 vezes, foi uma que mais exportou. Exato. E isso, de jeito nenhum, quer dizer que o Brasil não tem responsabilidade, não é isso. Nossa responsabilidade é óbvia. juntar as forças para resolver o problema, querer resolver o problema. E sempre foi um consenso, sempre foi um consenso, que a responsabilidade do comprador é muito importante. Isso não é de hoje. O PIS já diz isso há muito tempo, o Human Rights já diz isso há muito tempo. Por que agora o comprador não tem uma responsabilidade? E o que é mais absurdo, a madeira para a economia dos países europeus, ela é insumo. já o produto agropecuário brasileiro, ele compete. Então, é muito conveniente o insumo, eu não coloco barreira nenhuma. Vai ajudar a minha economia, eu não tenho nenhum produto na minha economia que substitua a madeira dura tropical. Agora, no que compete com o meu pessoal, vamos olhar isso direito com lupa. Isso não é justo. Desejo realmente que essa entrevista possa mexer com as consciências e possa sensibilizar o público, não? porque mostrou o problema de uma forma muito mais complexa e muito mais exaustiva. Eu agradeço realmente vocês de todo o meu coração, porque vocês foram preciosos. E até a próxima! tchau, tchau!